Quero bobagem, minha manilha é difícil Delicando a direção Vamos é troquei, sou o teu caminho Se mudou a direção Chego a picar sem jeito Mas não deixo de seguir Para a tua aparição Vamos é troquei, espera de sentimento É melhor me apresistir De se pegar E a mão Vencer a mim É melhor Com a reação É uma parte de vencer Vamos dançar Inspira mais nada É minha ação Para o mundo que eu pensei Oh, 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 oh Quando certa alguém Cozou o teu caminho É melhor comer e ser E se pegar a liberação Vem ser a vida Complicação Não faz de descer Vamos dançar Vamos vir a boca Complicação Pra tudo que eu me dei Eu me dei Quando quer alguém Quero sentimento É melhor eu resistir E se pegar Ah! A Deus e se cair Aiu! 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 Aiu!